de sete anos que teria sido vítima de tortura pela mãe e pelo padrasto na cidade de Boqueirão. Ele estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande e deixou a unidade no sábado, depois de passar por uma cirurgia plástica para reconstrução de parte da cabeça. O menino deu entrada na unidade no dia 10 de julho, depois de ser encontrado desnutrido e com diversas marcas pelo corpo. A mãe e o padrasto continuam presos.